Música Passando agora em frente ao shopping da gente, uma grande obra aí feita pela gestão do prefeito Fábio Gentil E que na realidade foi executada também pelo Gentil Neto, né? Quando eu era secretário de infraestrutura e que agora... Como eu estava destacando, nós temos propostas extremamente para a cidade do Castelo Uma proposta que é muito importante é a lei de incentivo à cultura E que a prefeitura, a parceria com o empresariado local, essa lei de incentivo à cultura Quem patrocina é o comércio e a prefeitura, ela simplesmente desenta de imposto aquele patrocínio dado pelas empresas Para a cidade de Caixinha, para os projetos culturais Então esse é um projeto de grande importância Porque ele envolve todo mundo na planosção cultural Não apenas os fazedores de cultura, mas também o empresariado E cria também uma cultura que ajuda a projetos culturais na cidade Além disso, tem um ferrado municipal Ferrado municipal, um grupo de aquisição de alimentos para o município Onde a gente vai, a prefeitura pode se encontrar mais da agricultura familiar Além de equipar e da assistência técnica Sempre outras propostas No longo da nossa caminhada, eu vou falar outras propostas É isso, gente Vamos seguindo aqui nessa caminhada, nesse arrastão Prestando o nosso apoio ao Quintinho Neto O próprio prefeito de Caxias Julio Maciro com 4789 A Cidade de Caxias A Cidade de Caxias A Cidade de Caxias Unidos por um futuro melhor Vamos juntos nessa luta que motiva A mudança já chegou Com muito axé e amor Com muito axé e amor Com muito axé e amor